Oi gente, tudo bom? Então, como vocês estão vendo, o assunto vai ser resenha Não é resenha de resenhar, de tirar onda com o outro não, né? É uma resenha, ou seja, é um fato ou uma opinião que você vai poder expressar da sua forma, tá bom? Então, vamos ver como é que isso desenrola, esse texto, esse gênero textual, tá? Como é que a gente pode construir essa resenha, ok? Resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual Que pode variar de várias obras literárias até tratados de anatomia Anatomia, desculpem Anatomia, a gente sabe que é aquela questão de biologia, né? Ou seja, pode ir de português até biologia, tá? Os tipos de resenha que existem Existe a resenha descritiva, ou seja, que a pessoa não pode opinar, tá? É uma composição informativa, ela só vai informar E a resenha crítica ou opinativa, que é aquela que você vai mostrar a sua opinião E vai defender a sua ideia, certo? Coletando informações de uma obra ou de um assunto, tá ok? Já as características da resenha Ela tem que ter objetividade, porque ela é um gênero científico Gênero textual científico, né? E existe uma certa objetividade na linguagem, né? Não podem ter interferências de ninguém, tá? Ou seja, não pode ter interferência do autor Porque ia atrapalhar alguma coisa da resenha, tá? Concisão Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário Ou seja, não poderia ter repetições nem exemplos, tá? Tem que dizer só o necessário, que é básico, tá? Utilização de um método É importante que nas resenhas o autor estruture o texto A partir do método claro e objetivo Ou seja, é rápido e prático Não tem que estar rodeando É aquela coisa certa Ponto final, certo? Uso da norma padrão da língua Olha aí, norma padrão É a norma que a gente usa a linguagem, né? Ou seja, a língua portuguesa A gente usa a língua padrão A gente não pode usar a língua coloquial A linguagem coloquial Que é aquela que a gente fala um com o outro Quando a gente está conversando com nossos amigos, com nossos familiares É aquela língua padrão A formalidade Lembra disso, tá? Passa a passo, vamos fazer uma resenha, tá? Ler com muita calma e atenção O texto que será resenhado, certo? Você vai pegar o texto Será um texto científico Ou um filme, né? Ou alguma coisa que você vai falar Dependendo do... Se for uma resenha informativa Você só vai colocar informações básicas do texto Se for opinativo Você vai opinar de uma forma que Seja exemplificado no texto, tá? Fazer anotações no texto original Durante os processos de leitura Você vai grifar E vai fazer anotações Que você acha que são pertinentes Resumir de modo claro Objetivo e conciso Todas as informações importantes do texto Você vai resumir Com clareza, objetividade e concisão Todas as informações, certo? De uma forma Simples e sucinta, tá? Construir apontamento Segundo o tipo de resenha Que será produzida Descritiva ou opinativa Como eu falei anteriormente E acrescentar Tais apontamentos Juntos aos resumos Já produzidos Ou seja Você vai pegar a ideia do texto Mas vai colocar a sua opinião Dentro desse texto Ou seja É uma resenha Você vai criticar Ou Aprovar, né? Aquele determinado assunto Revisar no texto O final da resenha Verificando se Se de fato Todas as informações importantes Foram resumidas E os apontamentos feitos Estão de acordo Com as suas expectativas Ou seja Se você Tá indo Numa linha A favor Ou contra Aquele texto E se é Verídico Antes de você fazer A resenha Propriamente lida Tá? Então A gente acaba com isso A aula de hoje Tá? É bem simples É uma coisa bem prática É como se É tipo É um tipo de resumo Mas é um resumo Mais Mais Científico Sabe? Mais Rebruscado Mais formal Tá? Então O exercício está no módulo 1 Capítulo único Da página 51 até 53 A gente vai ver um pouco Sobre a questão de resenha Vocês vão ver Que tem lá Um tipo de resenha E vocês até podem fazer Uma resenha Que eu vou até pedir pra vocês Pra vocês No decorrer desse tempo Fazerem uma resenha pra mim Tá bom? Qualquer dúvida Eu tô lá no privado E tô no grupo Pra responder qualquer dúvida E esclarecimentos Tá? Um abraço a todos Um beijo a todos E fiquem com Deus Tá? E até a próxima aula